Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar É o único, é o que resta pra ele Agora, vai ser duro andar perto Porque se for isso aí Tá bom, o ritmo de corrida ferrado Melhora um pouco do que ela é É, mas o seu Vettel larga na frente Desaparece, abre 10 segundos e começa a controlar E aí, como é que você vai fazer? 10 segundos é ruim, porque aí ele pode até errar Que ele volta na frente Exatamente, você vai apertar, ele aperta Você tirou, ele tira Porque o box está piorando em você Você deu aqui, o cara já passou lá Já botou no painel Então você piorou aqui, ele piora lá Você melhorou aquele, ele melhora lá Não, tá bem difícil a situação, viu? Não, Júnior? Tá bem difícil a situação Precisa de alguma coisa extraordinária Porque no normal já era É verdade O Nico, por exemplo Mandou quebrando o galho ali das Mercedes Pôs ela numa colocação boa Depois no fim acabou ficando ali em sétimo Tá certo? O alemão está totalmente desmotivado É, o alemão está cumprindo tabela ali, né? Está cumprindo tabela É só para passar o rubinho mesmo No número de voltas em grande É, exatamente É só mesmo Não vai ter jeito Lotus também ficou, né? Está certo Mas que coisa Agora você viu Numa coisa Eu acho engraçado Que na maioria das vezes aconteceu esse ano Unidos na vitória e unidos na pauleira também, né? Você viu que quando uma é sexto, a outra é sétimo ou oitavo É Quando a outra é décimo ou nono, a outra é vigésimo É, é Você viu que engraçado? Não, aqui não tem É igual Carro igual É, não tem problema Se for vigésimo quarto ou vigésimo quinto Que coisa Não acharam a receita hoje Hoje você acha amanhã É, hoje você acha amanhã Porque hoje não acharam mesmo Agora Tem algumas coisas que eu queria comentar com você, Júnior Porque na realidade eu digo um pouco perdido Porque aí entra o fator humano Aí pode ser eu E aí também já entra um pouco de implicância Idade Essas coisas começam a pesar, né? Mas assim Às vezes olhando Durante o treino Você me imagina assim Que um carro está sete, oito carros na frente Então ele vai, contorna a curva Vem o outro sete, oito carros depois Contorna a curva Pois é que o cara do carro de trás Me levanta o braço e fecha o fundo Mas será que sou eu? E eu estou com essa ideia de que é sete, oito carros Na realidade é meio Ele já está dando no escapamento do cara Não, não é não Não, não, deve ser Não é não Os caras estão chatos mesmo Não, estão chatos Estão muito chatos Estão chatos Pois Eu tenho a impressão Que o cara estiver dormindo A namorada chegar um palmo para a direita O cara já reclama Já levanta o braço Ah, sai daí E não é possível É demais Não, tá bom Se está na trajetória Você viu o outro lá O Cova tirou uma fininha lá Tirou o pneu Pegou na faca Não, aí tudo bem Aí eu até acho justo Que o cara reclame Que, pô Tirou uma Agora o cara vai lá na frente Frita o pneu dele Reduz Faz a curva Some O outro vem Chega Freia Reduz Vira Exterça Quando sai da curva Que troca a marcha Levanta a mão Começa a fazer sinal O Pérez fez isso No final da retona Quando o cara abriu Para ele passar É brincadeira O cara abriu Para ele passar E ele reclamou do cara Júnior, sou eu Porra Não sou eu Ah, os caras Estão muito chatos Não, está demais Aí também é muito Não, aí Não Eu não sei Porque às vezes Tá bom Aí você quer partir Para um comentário Tudo bem Eu acho que as pessoas Estão direito Colocar o seu ponto de vista Isso é sagrado De cada um Quantos anos tem o Alonso Júnior? Alonso Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Vai, whatever Trinta e dois Quantos anos tem o Vettel? Puta, o Vettel é mais novo Vinte e seis Vinte e dois Não Vinte e dois Vinte e três Não tem isso? Vinte e dois Vinte e três O Vettel? Não tem isso? Dá uma olhada lá na ficha Eu vou dar uma olhada Dá uma olhada Bom É Eu acho que Se o Vettel tiver vinte e dois Vinte e três Tá uma coisa Coisa brava, hein? Deve ter isso aí Mais ou menos Eu tô olhando Ou é o Serginho que tem Ele nasceu em oitenta e sete Então 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 é Em dois mil e doze Vinte e cinco Vinte e cinco É jovem pra caramba Então Então, você vê O cara é muito novo Tá conseguindo Tá no nível Dos melhores pilotos Da Fórmula Um hoje Pra mim, tá certo? Mas é mesmo Não tem como negar Que ele não é do nível Dos melhores Exatamente Eu acho que hoje A Fórmula Um Nesse atual estádio Se resume a três nomes Eu também Que é o meu ponto de vista Eu acho Respeitando o ponto de vista De todo mundo Pelo amor de Deus Eu também acho Mas assim Eu não sei que A alegria É uma coisa Que faz parte da vida Desse menino Vettel Por que que o Vireneve Tem que dizer Que ele tem atitudes De moleque? Porque o Vireneve Está de mal com a vida Faz tempo Só pode ser Mas é rico Tá certo? Já foi campeão do mundo Janta no restaurante Que ele quiser Escuta Não estou entendendo Onde ele vai buscar Essas comparações Porque Acho que o Alonso É muito mais sério Mas o Alonso Já é azedo Desde que nasceu Você não pode Comparar um com o outro O Weber é isso mesmo Ele grita A berra Sobe no carro Ele está vivendo A juventude dele Ele não está entrando Na pilha do Alonso Não De jeito nenhum Espirou igual Um bagno em saboar Alonso provocava Dali E ele ria de lá Isso O Alonso está provocando Ele já faz um mês Você perguntou Vamos dar uma volta De autorema Sabe Ele tem que viver isso mesmo Então Tem algumas críticas Que você às vezes Fica pensando Quanto elas são Desnecessárias Para aquele momento Para criar Um clima de que? De animosidade Está certo? Porque é a mesma coisa O Sr. Wintemar Não tinha nada Que dizer Que o Luiz Amir Se arrependeu De sair Se ele se arrependeu Ainda que ele soubesse Não é para ele comentar Isso Conclusão O outro foi lá Pisando em ovos E devolveu uma bem curtinha Na rede Em topspin Foi Em topspin Para ela passar a rede E cair Não é que ela passa Ela passa Para Passa um pau E cai Está certo? Porque perdeu uma chance De ficar Que é tanto assunto Tanto assunto É verdade Os dois perderam Só que Não tem como Não porque Ele deveria pagar Primeiro que não é ele Que mexe com o dinheiro Quem manda lá É um outro cidadão Lógico Então ele está ali Gerente Quem define o dinheiro Tudo é um outro cidadão Que nós conhecemos muito bem Então perdeu O prático Exatamente Você consegue imaginar O que? O diálogo De negociação Entre os dois Há quanto tempo Já vem? Eu acho que esse troço Começou já Desde o ano passado Tipo Quanto é que você vai me pedir Hein? Ah, vou pedir legal Não, não vem não Não vem não Que não vai ter Já começou o ano Você pode ter certeza Isso não começa em uma semana Agora você imagina Que ponto chegou Para No momento da definição E claro O Leomarinho Que não é bobo Está só monitorando Por fora Porque tem interesse Tem informantes Está certo? E outra Ele tem direito De negociar Chama o Luiz Amigo E diz Bom, e aí? Vai cobrir lá? Eu tenho tanto Para te dar Incendei o outro Lógico Está certo? Lógico E isso O que que é? Municia o outro Para chegar no RON E dizer Olha Não vai me pagar E você acha que o RON Não sabe Que o Leomarinho Chegou com uma contra-oferta Lógico O cara que sabe Eles, entre eles Sabem de tudo É que nem o presidente De fábrica de automóvel Eles guerreiam contra preço Mas sabe Está todo mundo tomando uísque E veio tudo lá no jockey Jogando golpe Está certo? No campo da hípica Está tudo junto São inimigos aqui no mercado Lá não Está certo? Opa Quer dizer Então É uma coisa que Sabe Às vezes você fica pensando Pensando Tem algumas declarações Que não podiam ser dispensadas Porque realmente Não vão levar nada Não adianta, Júnior Agora Fora isso Fiquei muito feliz Tomaram que é longa vida Para essa pista de Austin E eu tenho certeza Que o Texas Vai dar um grande retorno Para a Fórmula 1 E precisa pegar no Breu mesmo E a outra Diz que também Quem andou lá Acho que o Vettel Esteve lá Na de New Jersey Lá Ficou apaixonado Foi E é isso aí que precisa É um mercado emergente Sabe E é por aí Que a Fórmula 1 Tem que ir mesmo Que não pode acabar isso Não tem dúvida Eu acho que Eles não tem outra saída Inclusive Não Não é então Porque você vê Eles vão fazer uma corrida Agora na França No ano que vem Para tapar o buraco Aí Isso Vou para o Paul Ricardo Ainda bem Para mim Eu sou suspeito Porque eu adoro O Paul Ricardo Agora tem que ver Que lucro vai dar Essa corrida Não Zero Junior Esquece Nem olho para isso O Berner Acho que vai fazer Uma conta de chegar lá É Vai empatar no máximo É Isso Que vale a pena Eu não sei se ele já passou para frente a pista Porque durante muito tempo foi dele Não sei se ele já vendeu Foi E o saiba é dele ainda Viu, Edgar? E o saiba é dele ainda Então Ninguém me falou que ele vendeu Eu não sei Outro dia eu vi um comentário Mas li assim Um anpaçã Então Se a pista for dele Aí é que vai ficar legal Porque aí o prejuízo não vai ser tão grande Ele tem como administrar isso Porque ele de bobo não tem nada Não tem dúvida Não tem dúvida Então é A nossa torcida é por aí E torcer para que a Alemanha consiga se compor Faz um ano em cada lugar Porque as duas pessoas são maravilhosas E vamos tocando a vida Vamos em frente É porque não tem outro jeito Não Não vê Saiu aqui já o boletim da Sauber Era isso que eu estava esperando para te cobrar E aí, a rapazada já se manifestou É Saiu o boletim da Sauber Mas Não diz aqui muita coisa O Pérez só está dizendo que Está feliz de poder correr na frente de tantos mexicanos Imagino Até porque eles estão colados Imagino que deve ter de ônibus lá O Austin é muito perto Está colado Então Está coladinho Evitindo a fronteira Então realmente E o Adorou a pista Principalmente o primeiro setor O primeiro setor é bem legal mesmo Nossa Acho que é mais legal, né Nossa Muito, muito, muito Não, eu sou suspeito Adorei a pista inteira Eu não aguentava mais ver o D'Ambrosio andar Não aguentava mais Todo dia eu vi umas três ou quatro vezes Sabe, ficava imaginando quando ela estivesse pronta Que coisa fantástica Os caras conseguiram Eu já vi gente reclamando que não tem muita curva de alta Mas tem sim, viu Tem mais curva de alta que SPA Não imagino Os reclamantes teremos sempre, né Até porque não faz sentido não ter Aí vai ser um pé no saco Não, tem que ter Tem que O bando dos contras tem que ter Tá certo Isso faz parte Até porque Isso mantém Até quem sabe de repente A FIA pode até chamar o O tio Que ó Então vamos estudar essa daqui Vamos fazer essa assim Quem sabe aí fica mais de alta Você, enfim Se todo mundo adorar Não vão mexer mais Aí é ruim Sabe Você tem que de vez em quando Encontrar uma corrente contra Pra você também reavaliar E aí Acho que agora tem que chegar nos caras Passou a corrida Pegar cinco ou seis pilotos E chamar os caras E ouvir Aí, o que você gostou O que você não gostou O que você acha pra demorar E porque bala lá não falta Não, não, não falta Não falta nem Não, só tira um pouquinho ali Põe um pouquinho aqui Precisa só tomar cuidado Porque senão cada piloto Vai querer fazer a pista pro seu carro É, sim Tomando o pé Isso vai ter que tomar cuidado É Porque se deixar O cara faz a pista pro carro dele Ó, dos dois boletins que saíram Quatro pilotos Os quatro elogiando bastante a pista Tanto os da Toro Quanto os da Sauber Oi O O Inclusive O Daniel Richardo Falou que O Daniel Richardo Ou foi o Não, o Verne Falou que Ele vê lugares De muitos lugares Pra ultrapassar Inclusive sem DRS Olha Gostou bastante É Por falar em DRS O Charles disse que o ano que vem Só Mesmo no treino Só no lugar marcado Acabou a farra do abre e fecha Parece que até os pilotos pediram isso É verdade Foi lá o espanhol que pediu O Weber Que pediu Pela Pela associação Até porque deve ser um saco Ter que ficar Apertando o negócio Toda reta Toda Bota grade só É isso mesmo Bota grade Que não custa Você vê a gente Tem hora que ninguém abre E é legal do mesmo jeito Tá bom Não vai chegar a 322 Vai chegar a 310 E Porque estacionar pra estacionar Você viu os motorzinhos Lá do meio da reta pra frente O que quer dizer isso Acabou Então pode acabar na metade Tanto faz Aliás A situação que tá Esses pneus aí Que não tem aderência Numa pista lisa dessa Talvez o ideal Os caras fosse Os caras realmente Ir com bastante downforce Isso Exatamente O mais downforce Que iriam normalmente Você vê que até Até a última corrida Ter velocidade na reta Nunca foi uma preocupação Pra Red Bull Nunca foi Nunca foi Porque elas sempre foram Os mais lentos Ao contrário Que bom que O que aconteceu Eles agora até descobriram Uma outra Que até Pode ser que teoricamente Até soubesse Que lá Também tem Também tem gente competente Mas souberam Sempre tirar muito proveito Do downforce do carro Fazendo com que o carro Fosse tão rápido Na parte de miolo Que compensava 10, 12, 15 Que eles perdiam Nas retas Júnior O que acho que a force India não fez Porque os carros Eles costumam ser Muito rápidos De reta E óbvio Décimo sétimo Décimo oitavo Nossa O carrinho que estava Andando bem Sempre Aí foram tirar Tiraram o stiling E mataram o carro Mataram o carro Olha lá Tá vendo Aí entra aquela lei Do compromisso Você dá um balance No carro Entre o downforce E a velocidade É você achar Um meio termo Pô Ficaram muito pra trás Só ficaram na frente Das nanica Olha lá Olha lá Atrás deles ficou Kovalainen Glock Petrov Pique De La Rosa E Kartkin Um abraço Só as nanica Um abraço É verdade Que coisa Vamos ficar esperto Não Estão trabalhando Vamos trabalhar Teoricamente A noite inteira Lá no hotel Vamos fazer cálculos E vocês já ligaram Pra Inglaterra Põe no túnel aí Tá certo Porque Não, não, não Não pode Eu inclusive Estava esperando Até uma apresentação Um pouco melhor deles Eu também Imaginava ele estar ali Nono Eu também Eu também Oitavo De repente Quando eu olhei lá Pra trás Eu falei O que? Décimo sete Tem alguma coisa errada Tomaram um lunetão Tomaram mesmo Tomaram um lunetão Júnior Três segundos nessa pista Pra todo mundo chegando Vão ver pra que lado vira É muito Júnior Toma a volta A cada 20 Vinte voltas Vinte e cinco voltas Vamos tomar a volta Toma um giz Toma um giz É É verdade Mas é verdade mesmo Que o Roger vai No caso Do 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 Brad ganhar Ele Seria um incentivo a mais Pro Roger Pens Investir Eu adoraria Eu acho que o próprio Roger sim Porque é uma categoria Que ele até gostaria Eu acho Eu fico com essa impressão Apaixonado como ele É tudo que ele já fez Na Indy Todas as experiências Dele na U Eu acho que agora Tá faltando essa Pra sabe Pra carreira dele Nossa Esse título Se o Brad ganhasse Era maravilhoso Será Será Eu acho que isso aí Vai servir de alavanca Pra ele botar mais algum Que esse também Como gestor É fantástico Impressionante Esse cara Tudo que ele põe a mão Vira dinheiro Nunca vi É impressionante Nossa Tudo que ele põe a mão Três meses depois Vai passar uma autopista Nova York Los Angeles Exatamente Aí vende por 700 bilhões Isso mesmo Aí nossa É um golf stream por mês Viu só Então tomara Tomara Eu acho E o Roger Eu sou suspeito Eu sou muito fã dele Eu também sou Como pessoa Como administrador Como team manager Sempre foi um empreendedor Apaixonado Fez na vida Sabe Soube administrar a vida dele E realizar o sonho dele Que era Sabe Tocar corrida de automóvel Fazer corrida de automóvel Fazer automóvel Diferente de muitos Tudo isso que ele faz É com classe Sempre Você vê que perde a fleu Mas é verdade É com classe Na acepção da palavra Você vê que não se altera Um cara educado Um cara que não chega Em todas as empresas do cara Parece um laboratório É exatamente As oficinas são sacanagens Os caras trabalham de guarda-pó branco Isso é muito gostoso Não é brincadeira Então tomara que isso mesmo Dê um incentivo Porque ele merece Ele diz assim Que praticamente metade do grid É de pilotos Que pagam pra correr Quando que essa necessidade De piloto Ter dinheiro Ficou tão forte E de que maneira Isso poderia acabar Não seria mais lógico As empresas investirem em equipes Do que só nos pilotos Engatando uma segunda aqui O fim dos patrocínios de tabaco Seria o grande motivo Das equipes Ir atrás de pilotos Do kit piloto Mais patrocínio Também Também Mas eu acho que a grande razão É a crise mundial A crise europeia Também Porque aí você vê Saiu as tabaqueiras Entraram as telefonias Você ainda tem algumas opções Lógico Aí quando vai estreitando Né Júnior Enche Vai estreitando Aí os caras começam A ir buscando a fonte mesmo Meu Traz dinheiro que você guia Exatamente Não quer ganhar a Fórmula 1 Aí se tem um amigo Que é dono de uma empresa E te dá uma grana Você não vai querer guiar Lógico Aí é que o panga senta mesmo Não tem jeito Mas eu acho que pra acabar com isso Só saindo fora da crise É isso Isso Pra voltar o que era antigamente Quando ainda você tinha Algumas opções Hoje você não tem mais Você vê Chinosaki Olha o que o Júnior comentou Olha em que peta coisa Todo mundo Maldonado 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 Fechou 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 Ele entrou Trancou a porta Na sala do Dr. Wolf Trancou a porta Tinha limonada What do you want? Limonada E se não falas espanhol Não vou falar aqui E aí Bueno senhor Pienso que Usted está um poquito Alterado Não, 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 não Te dou os 40 milhões Pero que me dá Você Cinco anos? Vai todo mundo Fazer curso de espanhol agora Não 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 Tem uma fila lá fora Esperando para agarrar ele pelo braço Ou não Então Chino Chinozaco vai ser difícil Você vê O cara chegou lá cheio de razão Porque ele descobriu Quem tem a grana Eu tenho a grana Abre-te, César Total Wolf Vai ter que aprender espanhol Vai ter que aprender espanhol Vai falar fluentemente Você quer saber Ué, tem cara aprendendo chinês Ou não Difícil aprender chinês É lógico Espanhol até é um engano Entendeu, Gino? É isso Então o Chinozaco eu acho que é por aí, amigão Você não acha, Gino? Eu vou Não tenho Não tenho nenhuma dúvida Gostei dessa Equipe em Minas Toda falando espanhol Exatamente Ah, tá lá vista, baby Isso aí Não, seguro que não Cinco anos não Ah, tá bem Bueno Mevoi E olha Cuidado com esse mevoi Que os caras mandam meia dúzia embora É mesmo Com essa grana Hoje em dia Eu acho que os três aninhos ele vai conseguir Viu, Edgar? Eu também acho Agora não tem uma dúvida Eu tava um pouco inseguro Mas agora eu acho que não Agora ele jogou certo Jogou certinho, né, meu? Acho que ele parou E disse Pera um pouquinho Quem tem a grana sou eu Então, Pera Agora eu Se vocês fizeram a pedida de vocês Agora eu vou fazer a minha Tá bom Vocês querem os 40? Tá aqui Bom, o que você me dá? É Não, um ano É muita grana pra um ano É Pelo menos três Não, então ele chora cinco Pra cair nos três Exatamente Quero cinco Dá três Fechado Faz tipo assim Truco, né? É isso mesmo Pede cinco O cara vai achar o absurdo Berra da treta Tá fechado Assina aí Tá bom Não tem jeito É isso mesmo Não vai ter saído Aí ele pergunta assim Apesar do investimento pesado Na F1 Hamilton pode ser A última cartada Na Mercedes Para continuar Com sua equipe própria Não seria bom Não seria bom para a F1 Ver mais uma equipe Fechando as portas Do mesmo jeito que a Toyota Com muita grana Mas frustrada Por falta de resultados Ao menos a Mercedes Está montando Uma equipe Com nomes importantes Não com Allan McNish Me caçá-lo Meu Deus Ele falou tudo Eu acho que estão fazendo O que tem que fazer É verdade Não, é mesmo É verdade Estão contratando Até o Hamilton Marco Disse que o Nick Lauda Foi falar com O Adrian Newey Isso Pelo jeito tomou Não Imagina Não ia falar nada Lógico Claro Você vê que os caras Estão atrás de gente boa Estão 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 Agora Não sei que mais Que eles estão fazendo Com a grana Como é que eles estão Desmultiplicando Esses pães Estão misturando com peixe Provavelmente Porque Júnior Se a grana é a mesma De onde está saindo Do Lauda Porque o Lauda Também não é barato Também não Para sustentar Aquele golf stream dele É caro Opa É Então Dá bem menos Não fica tão caro Porque é ele que pilota Mas imagina se tivesse Típulação Alguma coisa não bate Porque os caras contrataram O Lauda e o Hamilton E como é que não aumentou a grana É verdade Tem que ter aumentado Alguma composição Se não tinha gente Levando muito Então Exato Ah Como falava Múcio Tirou daqui Lembra do jogo Múcio Tirou daqui O Nego Levando muito Tinha algum banco rural Lá por trás Tá certo Precisa ver se o Delubio Alemão lá Não fez uma mágica Porque é para fazer mágica É com a turma aqui Então Só pode ser Que se a grana é a mesma Isso quem disse Foi o cara do conselho Que é o que cuida da grana Então Estão contratando o Lauda Estão trazendo mais dois Dois Aerodinâmicos Para lá Mais o Luiz Hamilton Pô Luiz Hamilton não foi barato 100 milhões Então Então E onde é que estava Essa grana Qual foi a conta Que fizeram Tá certo Fizeram alguma conta Ou tem mais grana Ou tinha alguém Levando muito Eu fico Mais com a segunda E pode Mas enfim Eu não se meto Nisso Ô Edgar Tem uma aqui do La Roca Que eu absolutamente Nunca ouvi Nunca ouvi falar O que ele O que ele fala aqui Mas Ele disse Pelo jeito Você sabe dessa Caro amigo Adalto Mãe Alianza E aniversariante Edgar Opa Edgar meu mestre Você poderia nos contar O caso Que ocorreu em 81 Durante uma etapa Do brasileiro Destocar Interlagos Quando Antônio Carlos Avalone Depois de fazer Tantas barbaridades Na prova Foi penalizado Depois desclassificado E não contente Com tudo aquilo Resolveu cruzar O seu opala No meio da pista Se eu não me engano Na cruz do sargento E criar um maior Salceno na prova Você estava lá Se lembra disso Se puder Dê uma palhinha Sobre o seu corrido Que ficou nos anais Para os anais Eu não soube dessa Não Eu me lembro Laroca Eu não fui Embora eu ainda tivesse Eu devia estar Fazendo alguma corrida Porque em 81 Eu estava muito na Europa Ainda Em 81 Eu estava atrás De Fórmula 1 Ainda Estava Era Na fase piquê Na fase piquê Piquê foi campeão Esse ano 81 Então Então nós estávamos Naquela Naquela Correia de vai e volta Toda hora E às vezes fica Porque aí começaram Outros interesses Da rádio Então a gente ia Para fazer uma fórmula Mas ficava Para fazer outra coisa Que tinha outra coisa No domingo As cruz eram De 15 em 15 dias Então eu não sei Eu perdi essa coisa Mas eu soube que na época Deu muito bujo Mas o Avalone Sempre assim O Avalone Sempre foi uma figuraça Uma figura Muito folclórica Muito na dele Sempre uma pessoa Muito envolvida Com automobilismo Teve sua época Inclusive os Avalones Foram muito famosos Ele Inclusive Tem passagens Muito engraçadas Com ele Da época Que ele Sobre como Construiu os Avalones Com licença da Lola Que na realidade Eram Lolonas Enfim E essa prova Acabou chamando atenção Eu fiquei sabendo Através de outros amigos Até porque ele E em algumas oportunidades Também Ele inclusive Fez várias Ele fez 25 horas De Interlagos Aqui Ele foi organizador De provas Mas Isso lá Para os anos 74 75 76 Mas o Avalone Sempre foi um tipo Diferenciário Sempre foi muito estourado Pavio curto E sempre estava metido Em encrencas Mas assim Um tipo Folclórico Mas assim Uma pessoa muito gostosa Se conversasse Estava muita risada Inclusive ele foi Deputado Acho que Deputado estadual Na época Ele morava em Jundiaí Eu era muito amigo Do Avalone E o Avalone Tinha assim A gente se encontrava Dávamos muita risada Ele passou muito tempo Indo para a Inglaterra Depois até Teve um rolo Lá com esse negócio De trazer carro Para o Brasil Teve uns lá Que ficaram umas taxas Lá penduradas Enfim Teve toda uma história Aí que Isso faz parte Do nosso folclore Mas o Avalone Foi um cara Que no fim Acabou deixando saudades Porque Foi um cara Muito atuante O automobilismo Também deve muito a ele Ficou devendo muito a ele Foi um grande empreendedor Sempre correu Atrás das coisas Para criar Para fazer Fez carro Foi construtor Foi organizador De corrida Mas essa corrida Acabou ficando As rusgas com a CBA Sempre existiram Não foi só dele não Todo mundo se enroscou Com a CBA Eu também tive sérios Problemas com a CBA Porque a CBA Sempre Ela acabou se pautando Por ser do contra Então Infelizmente As pessoas Que com exceção Do Dr. Piero Gancia E talvez mais um ou dois Que eu posso até Estar comentando Uma justiça Mas ao longo desses anos Desde o tempo De Ramon von Buchenwald Lá para trás Nós nunca fomos Muito felizes Não com a relação Do número de paraquedistas Que efetuaram o salto E caíram Na Rua da Glória Então É porque É incrível Não sei se era o vento O cara pulava Lá em Porto Alegre O vento trazia ele Que é em cima da Rua da Glória Era um negócio incrível E você olhava o paraquedista Onde vai Vai cair na Rua da Glória E nós sempre Demos azar Então Aí quando a pessoa Se esconde Atrás do poder Da caneta Quando ela não tem razão Ela usa a caneta E quem dança O piloto É sempre a parte É sempre a parte Mais fraca da corda Então O Avalone nunca Também Nunca se conformou Muito com isso Sempre questionou Muita coisa E nessa prova A gente ficou sabendo Que aí realmente Ele resolveu Chutar o pau da barraca Atravessou o carro dele Impediu a saída E tiveram que chamar a polícia Aquelas coisas Mas assim Se tratando do Avalone Olha Eu me lembrarei É de 500 coisas Engraçadas do Avalone A primeira vez Que eu vi uma limusine Corcel 2 Uau Limusine Corcel 15 metros de comprimento Ele foi mendando E mendando E mendando E mendando Ficou a frente Do Corcel 2 E a traseira Eu vi na Marginal Assustei Falei Nossa Que isso É vidros fumê E aí eu passei Devagarzinho Olhando Daqui a pouco Aí abaixei o vidro Abaixo o vidro fumê Quem estava guiando Antônio Carlos O Avalone Gostou? Gostou? Falei Você que fez? Para aí Para aí Que eu vou te mostrar Tinha 750 soldas Não Você não faz Não O Avalone tinha coisas incríveis Não Ele era impagado O Avalone deixou muita saudade Muita, muita saudade Daquele automobilismo bom Gostoso Que ele não dava muita risada E eu tenho certeza Que para muita gente Claro Encrenqueiro Muita gente não gosta Mas Os pilotos Os antigos pilotos Têm muita saudade dele Que o Avalone Era único Você tinha que Tratar o Avalone Numa boa Como um bom amigo Porque realmente Numa roda de prosa O Avalone Era impagável Olha, diga Eu vi uma lá Entre Lago Não sei se foi 81 ou 80 Acho que foi 80 Eu estava lá Eu estava lá E o Zeca Salsicha Zeca Salsicha Nossa O cara tirou ele da corrida O cara deu uma nele Tirou da corrida Ele saiu do carro Esperou o cara passar E mandou o capacete Isso E mandou o capacete Eu adorava o Zeca Salsicha Único Único Na dele Gente boa Tirasse o Zeca Do céu Mandou o capacete No parabrisa do cara Eu vi Eu estava lá Bom de papo Uma prosa gostosa Tipo do amigo Que você ficar noites e noites Conversando Direto Até 6 horas da manhã Era sacanagem Era bico Gente boa Gente muito boa Zeca Salsicha Não sei por onde anda o Zeca Gostaria muito de reencontrar o Zeca Salsicha